A saudade tá doendo Nesse corpo teu Meu coração vem aguela Quando você fala Que também sou eu Meu perfume empreguina Parece vacina Contra outro alguém Você é felicidade Eu sou a vontade De te amar, meu bem Você é felicidade Eu sou a vontade De te amar, meu bem Vou matar a minha sede Eu vou subir pela parede Eu vou deitar na sua rede Amar, 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 amar Vou me lambuzar no doce mel Que vem da tua boca e o céu É o beijo que você sem dó Me dá, me dá É, meu filho Tem coisa melhor do que um chote agarradinho Hã? Na maciez do viludo Que só tem no mundo Nesse corpo teu Meu coração vem aguela Quando você fala Que também sou seu Teu perfume empreguina Parece vacina Contra outro alguém É Você é felicidade Eu sou só vontade De te amar, meu bem Você é felicidade Eu sou só vontade De te amar, meu bem Vou matar a minha sede Eu vou subir pela parede Eu vou deitar na sua rede Amar, 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 amar Vou me lambuzar no doce mel Que vem da tua boca e o céu É o beijo que você sem dó Me dá, me dá Vou matar a minha sede Eu vou subir pela parede Eu vou deitar na sua rede Amar, 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 amar Vou me lambuzar no doce mel Que vem da tua boca e o céu É o beijo que você sem dó Me dá, me dá Música 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 Música